Shalom, shalom, quero através desse vídeo desejar a você Pesach Kaché de Samer. A todos vocês que seguem os canais e a plataforma do Ida Brut Brasil, que certamente estão estudando Torá pura, de verdade, correta, original e ortodoxa, assim como foi passada de Hashem para todos os nossos profetas, iniciando por Moshe Rabbeinu Moisés, o nosso líder. Que a Kadosh Baruhu tire de você, de mim e de todos nós, todo levedado, todo fermentado, que a arrogância é soberba, que Hashem decreta sobre todos nós vida longa, decretas doces, alegria, sabedoria, e que Hashem pegue esse mês de Nisan, o mês mais propício para nós sermos redimidos como o Tashkidu, nossa Torá, Oral, Nagmará, e traga para a gente isso, e que a gente possa ter logo a era messiânica para todo o sempre. Então a todos vocês do Ida Brut, Pesach Kaché de Samer. Música 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 Música